Com relação ao partido político, eu estou na iminência disso acontecer, já era ter acontecido, porque está uma situação assim, eu já publicizei a minha saída da rede, mas eu estou definindo entre o PT, o PT, o PDT e o PSB. E isso só falta, eu acho que nos próximos dias eu já vou informar a decisão de qual partido que eu for. Eu espero que a população entenda a minha escolha e saiba, eu fico triste, aqui eu quero fazer uma defesa ao PT, vou fazer uma defesa ao PT, não estou falando que eu vou para o PT, mas eu fico assim, eu sou do direito, e no direito penal existe um instituto chamado responsabilidade penal objetiva. O que é isso? Se num presídio tem 100 presos e mata-se um, quem matou aquele preso? Para responsabilidade penal objetiva, condena-se os 99, isso acabou no Brasil. Então eu fico triste quando você pega, por exemplo, um partido e você demoniza o partido. Isso é muito triste, porque essas pessoas que fazem ali, tem pessoas boas em todo lugar, tem pessoas boas nos meios de comunicação, tem pessoas boas na rede, tem pessoas boas no PSB, no PSBB, em qualquer partido, em qualquer instituição, em qualquer profissão. Então você chegar e falar assim, olha, o PT é isso, é aquilo outro, isso é ofensivo para mim, porque isso viola essa garantia. Nós sabemos disso. Se você tem um destino de conduta, que seja responsabilizado quem fez. A pena não passe da pessoa do delinquente. E isso, infelizmente, as pessoas têm que entender. Eu estou fazendo isso, falando isso, porque eu fico vendo muita gente falando assim, ah, você, se você for para o PT, acabou, você é isso, você é aquilo. Olha, por favor, a minha vida foi feita de escolhas, de caminhos difíceis. Eu até postei esses dias um trecho da música de Japão, só eu sei os desertos por onde eu passei, os caminhos que eu atravessei. Só eu sei. Então eu acho que, por isso que eu estou fazendo essa defesa. Eu acho que essa defesa cabe para qualquer lugar. Quando você fala assim, ah, todos do partido tal têm destino de caráter. Não, será aí, mas não é por aí. Então eu ainda não decidi, posso ir para o PDT, posso ir para o PT e posso ir para o PSBB. Quero decidir isso nos próximos dias, porque isso já está me agoniando, eu já quero dar uma resposta a isso, eu tenho que decidir minha vida. E a minha saída da rede é uma saída pragmática, não é nada contra a rede. Eu tenho um carinho enorme com a senadora Marina Silva, Heloísa Helena, meu querido Randolfo, enfim, com todos. Mas eu só posso ter um desempenho mais proativo como senador se eu tiver um partido que tenha musculatura, que seja mais forte. E por isso que eu estou optando. E eu tenho que ir para um partido que tenha identidade comigo. Eu não tenho identidade, com todo respeito a quem tem, mas com partidos de centro, com partidos de direita. Eu tenho minha afinidade com a repauta social. Eu não posso conceber isso, eu não posso falar que essa coisa do neoliberalismo, o que é isso? Estado mínimo? Estado mínimo para quem? Obrigado, Zé, por esperar um pouquinho aqui para dividir com a gente o espaço com o senador Cotaratti. Muito emocionado, senador Fabiano. Eu estou muito emocionado por dividir esse espaço com o senhor. O senhor foi um raio de luz que iluminou o Brasil quando o senhor falou pela primeira vez naquela CPI. E a cada dia o senhor demonstrava mais o seu conhecimento. Eu sou filho de um delegado de polícia. O orgulho que eu tenho do senhor como delegado de polícia. E meu pai também foi da acidentes de trânsito na central de ofícia de São Paulo. E terminou com aquele seu depoimento sentado na cadeira da presidência, que realmente... O senhor sabe melhor do que eu que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. E nós temos visto as últimas eleições, como a política foi invadida por um tipo de pessoas difíceis. E o senhor veio realmente, senador, estou emocionado, como uma luz. Deus, muito obrigado por existir, muito obrigado por ter sido candidatado. E Deus que ilumine que o senhor opte pelo que for melhor para o senhor e o que for melhor para o Brasil. Gostaria muitíssimo que o senhor viesse para o PT, mas se não vier para o PT, os outros partidos que o senhor está decidiram também são nossos corredionários. Muito obrigado por existir. Boa, Sérgio de Abril. Me permite falar uma coisa, Rubirio e Daena. Eu sou fã do Sérgio de Abril. Eu nunca fui político, então eu sempre te admirei, sempre vi os seus trabalhos. E você dignifique muito a honrada classe dos artistas, dos atores, do ser humano. Eu quero confessar uma coisa para vocês. No dia daquela fala da CPI, eu tomei conhecimento do ataque na noite anterior. Eu nem dormi, nem falei para o meu esposo. E eu fui para a CPI, cheguei cedo, e eu não tinha decidido se eu estava na dúvida se eu devia me expor. Porque é um conflito. Você fala assim, meu Deus, eu vou me expor publicamente à minha vida, porque é como se você se desnudasse e ficasse extremamente vulnerável. Eu acho que por isso que a minha fala foi carregada de emoção, porque você conciliar o racional com o emocional para fazer uma intervenção ali, e eu não imaginava que eu fosse ser convidado para ocupar a presidência. Ele nem sabia o teor da denúncia. Então, naquele momento, você ficar ombro a ombro, lado a lado, com a pessoa que praticou um ato tão vil, para mim foi significativo, e a minha decisão em falar se deu, porque se eu imaginei assim, a minha omissão ali seria um ato de covardia, eu não estaria dando vez e voz para milhões de famílias. E eu, com o local de fala, se eu fizesse isso, eu não me perdoaria. Em direito, a gente tem momentos que você tem um direito individual e um direito coletivo. Tem um momento que você tem que sacrificar um desses direitos. Eu não tenho dúvida. Sacrifique-se o direito individual em detrimento do direito coletivo. Foi isso que eu fiz naquele momento. E a fala ali não foi só para a população LGBTQIA+. Foi uma fala para abolir toda e qualquer forma de discriminação. Porque falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso está longe de ser uma realidade. O Brasil ainda é preconceituoso, é sexista, é homofóbico, é racista, é misógino, é xenofóbico. Então, nós temos que, nesse momento, eu sei que o momento é difícil, mas nós temos que ter a coragem, a altidez de fazer esse enfrentamento.